Neste último dia de campanha, o presidente Jair Bolsonaro passou por Poços de Caldas. Jair Messias Bolsonaro chegou por volta das nove e meia da manhã no aeroporto de Poços de Caldas. O presidente subiu em uma caminhonete e se dirigiu para o parque de exposições da cidade. Bolsonaro cumprimentou as pessoas, subiu em uma moto e iniciou a motossiata. Foi até o estádio Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, onde mais apoiadores o aguardavam. Obrigado.